Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Mais um vídeo aí para trazer um pouco de entretenimento para a sua tarde de domingo. E hoje, você, você que está aí assistindo, você vai vir comigo aqui para a floresta porque nós vamos dar um rolê noturno. À noite é a hora mais legal para andar na floresta porque é a hora que a maioria dos predadores vão sair para procurar suas presas. É a hora que os grandes pegas da cadeia alimentar acontecem. E depois de uma chuva como foi a de hoje, talvez a gente encontre alguma coisinha bacana para poder mostrar para vocês. E você vem comigo agora, aqui, para a floresta amazônica, para um passeio. Vamos que vamos! Tchau! 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 Então elas dobram a sua pata, no ato de dobrar a sua pata, quando ela dobra a pata, obrigatoriamente o tendão encurta e obriga o fechamento com força da sua pata. Então quando ela dobra, é como se você quando dobrasse o braço, a sua mão automaticamente fechasse. Então elas conseguem dobrar a pata e fazer um fechamento para poder dormir em poleiros. Fantástico! E olha só, uma aranha armadeira no chão. Aqui é muito comum essa aranha. Vale lembrar que aqui na floresta amazônica, os maiores perigos são sempre os menores. Então o nosso medo aqui não é onça, não é cobra, geralmente é o escorpião, é a armadeira e é as formigas. Como no caso aí, as famosas cucandeiras ou cucandilas. Por noite ela está ativa para a caça, ela não fica muito... Opa! Olha como ela se locomove rápido. Vem cá. Lá se fez. Olha isso. Um lagartinho dormindo na vegetação, agora acordou. Esse é um Norops fusco auratus. É um lagartinho comum em várias regiões do Brasil. Ele é silvestre, se alimenta de insetos e utiliza muito a sua vegetação arbustiva para poder se locomover. A noite eles dormem em cima de folhas. Por quê? Por uma questão de segurança. No chão eles podem ser predados. Os principais predadores desses animais são aves e a noite serpentes. Então eles também podem ser comidos por lacraias, eles também podem ser comidos por aranhas. E é por isso que ele fica numa folha, porque a qualquer sinal de movimento ele já fica esperto. E aí, cara, pulou. E lá foi ele. Olha isso, que top. Ativa, caçando, próximo ao solo. Essa serpente é conhecida popularmente como comilesma ou ainda dormideira. Tem esses nomes porque ela é molucívora, ou seja, se alimenta de moluscos, lesmas e caramujos. E dormideira porque durante o dia ela fica enroladinha com a cabeça no meio do corpo. Olha só. Olha a linguinha de fora. Essa daqui eu vou pegar para poder falar melhor dela para vocês. Aqui, bem na margem da trilha. Olha isso. Olha que show de bicho. Bom, essa daqui eu fiz questão de pegá-la para poder mostrar aqui para vocês. Essa serpente chama-se, o nome científico dela é Dipsas catésb. Serpentes do gênero Dipsas são distribuídas em praticamente todo o Brasil. Tendo aí exemplares que são especializados em comer lesmas e caramujos. É isso mesmo. Essa serpente aqui chama-se Papa Lesma porque o prato principal dela são lesmas. Ela também pode comer caramujo. Esse gênero possui alguns tipos de serpentes que tem uma adaptação até mesmo para poder tirar a lesma que fica ali. Tirar o caramujo de dentro daquela casquinha dele. Então, olha que bacana. Elas têm um papel muito legal controlando a população aí de caramujos e outros tipos de moluscos. Que são quem? São aqueles invertebrados de corpo mole. Essa Dipsas catésb, ela chega até uns 70 centímetros. E ela tem essa característica de ter uma cabeça, uma cabecinha bem destacada do corpo. Além disso, ela vai ter esses desenhos, ou seja, esses ocelos acima do corpo delas. Algumas espécies desse gênero também são chamadas de jararaquinhas. Embora, infelizmente, isso possa causar confusão nas pessoas que já têm medo desses bichos. Agora eu vou soltar ela. Eu vou colocar ela de volta onde ela estava para ela seguir o caminho dela e eu seguir o meu caminho. Vamos lá. Bom, vai lá, minha jovem. Siga o seu caminho. E é isso, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado desse passeio na floresta. Está bem úmido. Viram só que animais bacanas que nós encontramos hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, inscreva-se no canal, dá um like aí, comenta aí se você gostou. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham uma ótima semana. Até domingo que vem. Abração. Valeu.